A gente vai ter um almoço em família. Vou escolher um videogame aqui pra poder levar. Bom, dessa vez eu não vou levar nenhum da nova geração. Vamos escolher então algum videogame retrô. Bom, não acho uma boa ideia levar os portáteis. X1 de Mortal Kombat aqui era uma boa, hein? Nintendinho eu só tenho um jogo e só um controle também. Já sei, vou levar o Nintendo 64. Bora tirar esses bonecos aqui de cima. Bora pegar os controles, os cabos. Bora escolher os jogos. Bons tempos de jogar isso aqui. Pegou a estrela, morreu, passo o controle. Isso aqui é um bom pra levar, ó. Excelente multiplayer. Mario Party, não pode faltar. Joguinho de luta. Smash Bros, com certeza um dos melhores. Esse aqui, excelente. Mortal Kombat. Star Fox. Beleza, já tô levando muito jogo. Zeldinha? Ah, só dá pra um. Tudo pronto, vamo lá. Rapidamente tudo instalado e pronto pra jogar. Começamos com o bom e o velho Mario Kart. Mano, olha esses gráficos. Aí, nada de controle a pilha, mas também olha quanto fio. Hora de mudar de jogo. Aí é aquele truque que não pode faltar. Depois arriscamos nossas amizades no Mario Party. E deu tudo certo.